Deixa eu ver esse enquadramento aí, tá bom, nota 8, enquadramento, tá aí legal. Estamos aqui de volta com o segundo bloco do 15 minutos sobre natação, sobre o mundo aquático, não é verdade? Agora, tá pensando aqui no intervalo que pobre, é difícil pro pobre fazer natação, porque a natação é um esporte meio elitista, né? Imagina o pobre no Rio de Janeiro, o cara mora lá no complexo do Alemão, vai treinar a sua natação na Baía de Guanabara, nada, não sei o que, faz o seu nato, chega em casa com o terceiro braço, cheio de micose, né? Todo se coçando, então não tem condição, não tem condição, vai fazer o que? Vai encher uma piscininha daquela de plástico e fica nadando na laje, de um lado pro outro. Sabe qual que é a melhor natação que existe, rapaz? Qual? É a natação na hidro com a gatinha. Ah, moleque! Essa garota, agora é o seguinte, é bom, parabéns pros anões, né? Porque o anão pega uma jacuzzi e nada, fica horas, fica 10 minutos de atravessar pra um lado pro outro, tudo é relativo, né? Agora, tem gente que aqui no Brasil tem muitos rios, né? Transportes fluviais, tipo, tu ir de Belém pra Macapá, tu, pô, via Rio, tu demora o quê? Três dias, né? É uma loucura mesmo isso. Aí fica pensando como é que seria a lotação, tipo a van, né? Solimões, Rio Negro, via Macapá, Solimões, Rio Negro, via Macapá, 50, vai, senhora! A senhora vai ficar no Engarapel, deixa a senhora lá, pode vir, pode vir, uma vaga com o que é aquilo? Salva a vida, uma vaga com colete de salva a vida pra senhora, vem! Seria bacana, hein? Oi, dá licença, você sabe onde passa a xalana 478 de Macapá, Solimões? Não, ai, cara, espera, eu gosto muito de natação, em Portugal tem um tipo de natação especial, que é, porra, natação na areia, os caras vão pra praia, nadam na areia, é muito esperto esse esporte. E agora tem um e-mail aqui, ah, não, antes do e-mail tem uma moda muito bacana, que é parto na água. Ah, verdade, pra que as moleques fizeram o filho na piscina, fazendo sexo, né? Aí quer que ele nasça na água também, né? É, é um bom raciocínio esse, que ela precisa da água virar, lá virar, água voltará. E aí, ó, imagina, você que é Cauê, a Cauã, a Caduxa, a Nascira, a Luz Morena, né? Você, com certeza, nasceu na água, né? Tá certo. Agora, olha, temos um e-mail aqui pra finalizar, da Jéssica Brink, de Ribeirão Pires, São Paulo, né? A, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, E, O, P, Q, R, paulista, né? A Dinê gostaria de te ver cantando um reggae, não é um reggae, então vamos cantar um reggae sobre a natação, sobre a água, né? Vamos nessa. Olha a água, 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 ê, olha a água, olha a água, ê, doce ou salgado, eu quero mergulhar, doce ou salgado, eu quero te provar, seja Iaro e Iemanjá, não tem problema, eu vou mergulhar. Surfista no Hawaii, surfa o creme de la creme, a água tá quentinha, não precisa de neopren, isso aí eu vou falar para você, tamo nadando aqui na MTV. Surfista no Hawaii, surfa o creme de la creme, a água tá quentinha, não precisa de neopren, e agora eu vou cantar para você, o reggae da MTV. Surfista no Hawaii, surfa o creme de la creme, a água tá quentinha, não precisa de neopren, e agora eu vou cantar para você, tamo nadando aqui na MTV. Surfista no Hawaii, surfa o creme de neopren, e agora eu vou cantar para você. Surfista no Hawaii, surfa o creme de neopren, e agora eu vou cantar para você. Obrigado.